O campeonato mais importante é aquele que eu sou campeão mundial e tenho o segundo também. Olha a noção do espaço. Ah, mas você pegou aqui, bateu pra fora. Diego, eu competi num outro lugar, por exemplo, na Alemanha, que você falou. Pô, muito frio. Aqui no Brasil é muito calor. Faz diferença? Faz. É por isso que a gente chega um tempo antes da competição pra se adaptar. O que você faz um tempo antes da competição? De repente uma dieta? Não, eu faço, eu sigo meu cronograma do ano inteiro. Lógico, chega perto da competição, cuida mais do peso, pra não estar acima do peso. Tem que se cuidar com essas coisas, mas não muda muito a vida. É basicamente a mesma coisa. Tanto pra você quanto pra Dani, tua irmã, Daniel Hipólito, né, também. Quais são as expectativas pro Pan-Americano? Olha, eu acho que a gente tem que representar primeiro bem o nosso país, que é o mais importante. E depois a gente pensa na medalha, no... O principal é conseguir fazer isso, sabe? É representar bem o nosso país e chegar lá, mostrar, vestir a camisa. Depois o resultado, ganhar, segundo, terceiro. Aí isso vem depois. O importante é bater na bola. Se for pra fora, tudo bem. Pelo menos bater na bola, né, Diego? E ir lá pra fazer o que você treinou, é o importante. Obrigada pela presença aqui, Diego. Foi ótimo o jogo, adorei. Foi, eu joguei super mal, mas foi ótimo. Hoje no Combo Fala Mais Longa, a gente teve em Diego Hipólito. Pra você, até amanhã. Combo. Fala mais.